Bom dia, 8h40 da manhã e acordamos e estamos indo tomar um café. A gente está no meio de 5 de agosto, então não tem café da manhã. Então a gente vai ir tomar café na rua e eu dei como a gente passou aqui na rua e o hotel. A gente vai deixar muito café, muito terceiro e a cafezinha brunch, não sei o que. A gente vai escolher um leite hoje para tomar café e nesse dia nós está a cobre de 13 graus, mas a gente vai chegar até 22 horas. Eu vim pegar um café nesse The Coffee, que eu vi a Sabrina do Coisas de Diva falando daqui. E é bem gostosinho, tem uns cafés diferentes assim. Eu peguei um flat caramel, eles também tem biscoitinho e coisas assim, mas o Rodrigo quer ir em uma padaria aqui do lado, então eu peguei só o café aqui. Obrigada! Obrigada! Bem do lado tem essa pampã, que é tipo uma padaria, mas que você escolhe coisas unitárias para comer aqui. Tem ali o pessoal cozinhando e tal, beber arrozinho. Eu peguei um croissant simples, sem recheio. O Rodrigo pegou o quê, amor? O que é, tchau? Primeira parada, viemos para o Jardim Botânico. É, e na hora minha aqui, dá para ver só pelo mapa. Ai, olha ali! O lugar que sempre aparece no cartão postal. Muito bonito, não é? Muito bonito, porque é um cartão postal de Curitiba. Tem cheio de gente na frente, mas tudo bem. Ai, agora dá para ver se ninguém é na frente. Lindo! Então a gente fez a nossa primeira parada aqui no Jardim Botânico. A gente tem um ônibus turístico aqui em Curitiba, que vai passando nos lugares e em todos os pontos. Só que a gente achou que a gente ia ficar com o horário um pouco preso fazendo isso. E é 40 reais por pessoa, então ia dar 80 reais para os dois. A gente acha que vai dar para ser mais econômico e flexível, indo de Uber de um ponto para o outro. Então a gente veio para a casa de Uber já. É muito bonito aqui. Muito legal. E aí a gente parou no balcão de informações. A moça já mostrou para a gente quais são os pontos turísticos aqui do parque. E é realmente muito bonito aqui. A estufa está em reforma, então não dá para entrar nela. Aqui pela lateral dá para ver bem a reforma, mas eles deixam de um jeito que vendo de frente não parece. Aqui dentro do Jardim Botânico tem o Jardim das Sensações, que é uma trilha curtinha de 200 metros, mas que tem várias plantas e cheiros e sons e experiências diferentes. Mas não dá para perceber nada, porque tem um monte de criança gritando aqui, mas eles estão indo embora, graças a Deus. Aqui na primavera deve ser muito bonito. Quer dizer, agora já é muito bonito, mas na primavera deve ser melhor ainda. Pelo que eu entendi era para ser um caminho de flores aqui, mas poucas plantas estão floridas. Porque a gente está no inverno, né? Quando eu era criança era obcecada por pau-brasil. Por quê? Porque sempre falavam muito na escola como os portugueses arrancaram todo pau-brasil e tal. Gatinhos! Está tudo muito fofo, né? Próxima parada, mercado municipal. É bem parecido o estilo do mercado municipal de São Paulo também. Cheio de barracas, cheio de coisas, mas bem mais vazio mesmo. Aqui parece uma mistura do mercadão, daquele pedaço que eu filmei, com liberdade, porque tem um monte de lojinha japonesa, assim, e com 25 de março, porque também tem um monte de loja de atacado de um monte de coisa diferente, tipo, sei lá, perfumes, garrafinhas, bebidas, outras coisas que não são comida. Está bem curioso aqui. Enfim, a gente entrou pela lateral no mercado e saiu pela entrada principal. Muito legal aqui. Tipo, eu não estou na vibe de comprar nada, nem comer nada agora, mas mesmo assim, visitar esses lugares eu sempre acho muito legal. Então teve uma mudança de planos, a gente ainda está no mercado e tem essa lojinha muito fofa de crepes japoneses e eu resolvi pegar um crepe doce para experimentar. Então eu peguei o crepe de frutas da estação. Tipo, aqui dentro do crepe tem um monte de chantilly e fruta, quando ela enrolou, ainda pôs o sorvete por cima e mais um monte de coisinhas, tipo, um barquinho com nozes e frutinha, não sei o quê. E ele realmente vem até aqui embaixo, é muito grande, estou muito feliz. Então, do mercado municipal, a gente veio a pé até esse parque, que é o passeio público. Fica do lado do círculo militar de Curitiba. A gente vai tentar achar uma entrada, parece que aqui dentro tem um zoológico, que foi o primeiro de Curitiba. no começo ele tinha animais grandes e tal, mas agora você tem animais menores e nesse passeio público também tem o memorial árabe e a gente também vai visitar. Aqui é o passeio público, aparentemente a gente estava dando uma volta pelo estacionamento. Tem um lago, lugar para andar de skate. E aí tem os pássaros, que legal. Aqui que tem os bichos e é tudo aberto. Até agora a gente não pagou para entrar em nenhum lugar nessa cidade, isso é muito incrível. E aqui essa também é bem bonita. E aqui essa também é bem bonita. Os peixes são lesmas, não sei se chama lesmas, mas eles estão muito gostos. Esse é o peixe mais simpático do aquário. Esse aqui também é bem bonita. Não, ele está falando bastante só. É, hora do banho pessoal. Esquentou consideravelmente, mas o meu plano de mala está dando certo. Eu estava com regata por baixo da blusa de frio, então deu para tirar. Está bem quente na verdade agora. Em frente ao parque, a saída principal do outro lado da rua tem o memorial árabe. Não sei o que é aqui, nem o que tem lá dentro, nem se está aberto, mas a gente veio dar uma olhadinha. Próxima parada, viemos de Uber de novo porque é um pouco mais longe. Agora a gente está na região do centro cívico. E aqui é o bosque João Paulo II, onde tem o memorial polonês. É muito bonitinho aqui, tem várias casinhas e cada casa tem alguma coisa. Ali é aquele cenário que eu mostrei, que é tipo como se fosse uma casa de família. Ali tem artesanato, aqui é uma capela onde João Paulo II visitou. E aí cada casa tem alguma coisinha em homenagem aos imigrantes. A gente entrou no bosque lá por baixo, na entrada principal, onde tem o memorial polonês. E aí se você atravessar o bosque por dentro, dá para chegar no Museu Oscar Niemeyer. Tem placas apontando o caminho. Aqui é o Museu Oscar Niemeyer, conhecido como o Museu do Olho. Mas novamente a gente está entrando pelos fundos. O olho é na entrada da frente. Então provavelmente quando a gente sair, a gente chega no olho. Eu acho que é de falar dentro. Eu quero falar num tubo. Exato. Não pode entrar nos cones. E não pode fumar. Esse museu é muito legal, mas não podia filmar lá. Então eu acabei não filmando quase nada. Mas o Museu Oscar Niemeyer ou o Olho. Mas o Olho mesmo não está tendo nenhuma exposição. Está tendo exposição só lá embaixo. Que é onde a gente foi. E entrada gratuita. Parece que quando tem exposição no olho, aí é 20 reais. São duas da tarde. A gente veio almoçar na Jardins Grill. É bem longe da rota que a gente estava fazendo. Só que a gente queria muito vir nessa churrascaria. Porque o pessoal do Jovem Nerd sempre fala daqui. E é o único almoço que a gente vai ter junto. Porque os outros dias eu vou almoçar no Congresso. Então a churrascaria tem que ser no almoço, né? Esse lugar é maravilhoso. Tem um buffet muito bom com muita coisa. Eu enchi o prato. Não passei em tudo. E a gente ainda nem começou a pegar as carnes que passam na mesa. Então a gente veio na Torre Panorâmica. Que aparentemente é da Oi. Aqui na base da torre tem tipo um museu do telefone assim. Com vários telefones antigos. Muito legal. Quando eu era criança a gente ficava assim ó. Meu sonho quando eu era pequeno era ter um telefone de botão. Que o nosso era de rosquear. Aí quando a gente teve esse daqui ó. Era tipo muito moderno esse telefone. Sobre o almoço. Eu gostei muito de lá. Mas principalmente por causa do buffet. Porque era muito gostoso mesmo. Mas as carnes eram meio mais ou menos. Era tudo meio bem passado. Viam sempre as mesmas. O Rodrigo não curtiu. E depois a gente descobriu que a gente chegou no restaurante. Porque os últimos 12h15 ele fechava 12h30. Então provavelmente tava freio de chutar a gente pra fora. Desde que a gente ia. Mas pedia um camisado se fosse assim. Mas pra mim isso foi bom. Porque a parte que eu mais gosto de churrascaria geralmente é o fênis. Chegamos aqui em cima. Super de boa. É 6 reais o ingresso. Tem meia entrada. E é a volta toda assim. Dá pra ver a cidade toda. Tem mapinhas de tal pra você saber o que você tá olhando. Muito massa. Ali é o próximo lugar que a gente vai ó. O Parque Barigui. Daqui parece que é perto. A gente vai a pé mesmo. E dá pra ver no reflexo que eu já comprei alguma coisa. Foi na lojinha do Oscar Niemeyer. Comprei uma vela. A gente veio andando a pé lá da torre. E estamos chegando aqui no lago. Chegamos no parque. A gente tá andando no perímetro ainda. Tem três faixas. Parece que é tipo uma pra caminhar, uma pra correr. E outra de patinete e bicicleta. Se a gente achar um patinete talvez a gente dê uma voltinha aqui. Afinal, Curitiba parece ser a cidade da Yellow e Green. Tem patinete em todo lugar. Então alugamos uma bicicleta Yellow e o Rodrigo um patinete. E a gente vai passear no parque. Capivarinhas no parque. A gente deu a volta quase todo o parque. A gente começou tipo ali assim. O Rodrigo tá de patinete e eu estou de bicicleta. Mas é muito bonito aqui. Cadê eu? Estamos vermelha. A gente deu a volta no parque. Deu dois quilômetros e meio mais ou menos. Um pouco mais. E eu fui de bicicleta então eu cansei. Ele foi de patinete eletrônico e está pulendo. Mas foi gostoso. E agora é 20h para 5h. O sol já tá se pondo. E a gente vai ter que começar a cortar coisas do itinerário. Porque quase tudo fecha umas 6h aqui. E tinha mais alguns lugares que eu queria ir. Mas eu sabia que não ia dar tudo. Então agora a gente vai na Ópera do Arame. Que é outro lugar que eu queria muito ir. E se der tempo depois a gente vai no parque do Tanguá. Talvez eu pôr do sol de lá. Chegamos na Ópera do Arame. Muito bonitinho aqui. 10 reais a entrada. Tem meia entrada, 5 reais. E o único lugar que a gente veio aqui é fora do caminho. O que a gente tava fazendo. A gente tava meio que seguindo um contorninho no mapa assim. Só que como... A gente viu que não ia dar tempo de ir em tudo. A gente tipo pulou um monte de coisa e veio pra cá. É mais perto de onde a gente tava antes de almoçar. Do que de onde a gente tava agora. Que cheirinho de mato. Tem um auditório mesmo aqui dentro. Ali é onde a gente entrou. Aqui é a parte de baixo da fonte de onde a gente entrou. A gente tem uma lojinha de souvenir na frente da Ópera. Que vende licor de merda. Licor de merda gelado e cremoso. A gente veio no parque do Tanguá. É a última parada do dia. Eu tinha visto mesmo que era um dos lugares mais bonitos pra ver o pôr do sol aqui em Curitiba. Muito bonito mesmo. A gente tá bem aqui em cima. A gente pegou o Uber, apesar que tava dando 20 minutos de caminhada. Foi muito bom porque é uma subida enorme até aqui. Mas o parque desce todo lá pra baixo. Parece que a entrada é aqui. E a parte mais bonitinha é aqui em cima mesmo. A galera senta aqui na escada pra ver o pôr do sol. Aqui é muito, muito, muito bonito mesmo. E foi um horário muito bom pra mim aqui. Tem várias listas de lugares pra ver o pôr do sol em Curitiba. Me recomendam aqui o Jardim Botânico, o Parque Barigui. Enfim, tinham muitas opções de onde terminar o dia. E por acaso foi aqui. E é um lugar super alto. Dá pra subir lá em cima nas torres. E é muito bonito mesmo. Tô muito feliz. Tava só um pouquinho. Não me derruba. Olha que lindo aqui em cima da torre. Aqui é bonitinho. Não é? Lembra o parque que ainda tem esse. Esse é mais um faz de marral. O sol se pôs. E vimos lá de cima. Lá de cima. Lá de baixo também. Muito lindo aqui. Recomendo muito. Vim nesse parque nesse horário mesmo. Que foi muito gostoso. E agora a gente vai voltar pro hotel. Tomar banho. Descansar. E ver onde que a gente vai hoje a noite. Que graça, meu. Tô tentando pegar o celular. Ah, desculpa. 8h25. Tô 8h25. E a gente resolveu vir jantar no Hard Rock Café. É exatamente do outro lado da rua do nosso hotel. E dá pra saber que eu tô cansada porque eu não passei nada de maquiagem. Peguei um drink. E a gente vai comer do lado da roupa da Britney. Na época que ela usava roupinha de adolescente. E da Cher. Eu não filmei os pratos porque me distraí. E não valeu muito a pena, mas a sobremesa é um cheesecake de óleo.